Música Faça chuva ou faça sol, família São Paulo da Sote vem pras ruas de São Paulo entregar alegria, mudança de vida, muita felicidade olha, nossa assistente da Sote, Larissa Della Mônica Paulinho tá aprontando aqui atrás, nossas promotoras, time completo porque é dia de entrega e vamos entregar o segundo prêmio pro nosso felizado, o nosso ganhador, ó, aqui do Jardim Vila Carrão Regional São Mateus, São Rafael, Robson Santana de Jesus agora faz parte da família São Paulo da Sorte acordou no domingão com essa notícia maravilhosa de que é um ganhador de São Paulo da Sorte conta pra gente, como é que foi essa emoção a hora que você recebeu essa ligação, Robson? é emoção grande demais, hein? muita emoção Robson, conta pra gente, quais são os planos pra esse prêmio aí? pagar as dívidas e continuar, começar o ano de 2022 bem, sem dívida fiquei sabendo que tem uma viagem aí programada também, é? isso, vou lá pra Itu, pro Maída Ê, coisa boa! agora eu queria uma dica de ganhador, pra quem nunca comprou São Paulo da Sorte o que você diria? corra, corre e compra que vai ganhar tem que acreditar, né? tem que acreditar fazer sua parte, comprar São Paulo da Sorte, torcer que uma hora a sorte chega uma hora chega, e chega, hein? Chega com força e chegou pra você, e quem passou essa sorte pro Robson? olha, tô aqui, né? esse que agora é um ponto de revenda pé quente Elcio Batista da Silva faça o endereço Manoel Morato, número 91 Casa do Norte, Mandacaru quero aquele gritão de ganhador assim, ó eu ganhei no São Paulo da Sorte bem alto eu ganhei no São Paulo da Sorte muito bom vamos encerrar essa entrega maravilhosa com a nossa frase muito bonita bora no 3, 1, 2, 3 São Paulo da Sorte sua felicidade é aqui ehhh wooo wooo